Se você gosta de mar, você gosta de moda náutica, não gosta? Se você gosta de moda náutica, você ama de paixão a Best Company. Tudo que tem aqui, gente, é muito bom. Bom de qualidade, bom de preço, bom de bom gosto. Né, Dinah? Ai, que delícia, quer mostrar? Olha, as camisetas, é um fio maravilhoso, a gola italiana, olha, completamente diferenciada de uma camiseta normal. E esse bordado, gente, é fio importado, tem dois anos de garantia. É uma mais maravilhosa do que a outra. A partir de R$ 9,90, você acredita? Gente, olha cada coisa que tem. Ô, Edna, meu Deus, como é que faz? Olha esse. Que luxo, muito bonito. Tem várias bordadas diferentes, vários modelos diferentes, assim, com botãozinho. Realmente bom gosto, é bom gosto, né, gente? Bermuda em goigurão também a partir de R$ 10,00. Olha que gracinha, você pode fazer cada conjunto. Gente, dá vontade de levar tudo. Aí você tem regatas, você tem, olha, nossa, o que tem? Olha essa fusão, essa fusão aqui, um gogurão. Esse é o brasileiro e esse é o europeu. Gente, olha isso aqui, que luxo de fusão, gente. Olha que linda. Sabe quanto? Você passou, eu quero uma fortuna, né? A partir de R$ 12,00. R$ 12,00 só, tem várias cores diferentes, super bonito. E aí tem vestido, tem, olha, olha esse vestido. Hã? Já pensou você na praia, assim? Num passeio? Aqui na cidade, seja lá onde você for. E olha, chequinho direto para dia 10 de abril. Portanto, né, Gina? Nem pense em perder. Ah, tem do P ao GG. Quer dizer, magrelas e gorduchonas. Pode vir à vontade e o meio termo também, que tem roupa para todo mundo. Três endereços, Shopping D, loja 1307 no primeiro piso, telefone 227-3154, que é essa loja aqui, SP Market, loja A421-521-2856 e Rua Chile, em 164, na Lapa, telefone 8310732, que é a única que não abre domingo, tá? Shopping D, SP Market, aberta direto para você, horário de shopping, está tudo escrito e a gente não se não falou nada. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Vem, aproveite. Temos muitas peças para vocês. Ai, lindinho que ficou de nada.